Fala galera, beleza? Dima do Nara pra mais um vídeo no canal trazendo pra vocês aqui uma solução, né? Para o problema aqui da tela preta no God for Ragnarok, galera. Lembrando, né? Porque esse problema acontece e é pro jogo, né? Lembrando que esse problema só acontece no Pipitio, né? Quem não sabe o que é Pipitio, né? Não vai ser eu que vou explicar, né? Mas enfim, quem acompanha o Discord do canal sabe as postagens dos últimos vídeos que eu tô fazendo aqui de jogos. Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Então galera, é o seguinte. Esse problema da tela preta acontece quando a sua placa de vídeo não tem suporte ao DirectX 12, galera. Então se a sua placa não tem suporte ao DirectX 12 só ao DirectX 11, não tem o que fazer. Tá galera? Então é isso. Beleza? Pra quem tem DirectX 12, me acompanha aqui com a solução que eu vou passar pra vocês aqui agora. É bem simples, tá galera? Você vem aqui, ó, em esse computador, no disco local C. Vem aqui em usuário. Aí aqui você procura o seu nome, tá? O meu aqui é MagoP, tá? Tá, MagoP, o seu você vê aí. Tá, dá dois cliques. Vem aqui em jogos salvos. World of War Ragnarok. Vai ter essa pasta aqui com a numeração. Você entra nela e deleta esse arquivo. Beleza? Você vem, deleta o arquivo. Beleza? Acabou, galera. Aqui você já resolve o problema da tela preta. E aqui, ó, a gente pode fazer o teste agora que abriu no jogo, né? Vamos abrir o game aqui. E aqui você vai ver que o jogo volta a funcionar normal, tá? Você vem, clica aqui em Next, Finish e pronto, galera. E aí o jogo volta a funcionar, tá? E aí, ó, nessa tela aqui, ó, vou passar uma calca aqui pra vocês. E aqui, ó, você vem aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui, você bota aqui em Limitado, tá? Você limita aqui, tá? E aí, depois que você fizer isso, não vai dar mais a tela preta, beleza? E pronto, galera. E aqui você volta aqui nos Settings. Configura a linguagem novamente. Você vai configurar tudo de novo. Tá aqui, ó, vou botar em Português Brasil aqui. Português Brasil também é a legenda. E é isso, galera. Então, é assim que você resolve o problema aí de tela preta no God of War Ragnarok, tá? O nosso Ragnarok Pipitio aí, tá? Inquilivelmente, ele não carregou aqui mais os Shaders, né? Então, já carregou. E outra, tá, galera? Se você tiver jogo salvo, esse procedimento não deleta os seus jogos salvos, tá? Não tem jogo salvo aqui pra mim porque eu não joguei ainda, tá? Então, é isso. Espero que tenha ajudado vocês. Gostou? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino. Pra não perder mais nada. E acompanha as nossas lives aí que acontecem lá na Twitch, beleza? Twitch.tv barra Tio Mago. Com dois O no final. Fechou? Então, valeu, falou, aquele abraço e fui. Tamo junto.